Quando você ouve uma palavra de Deus que diz assim, que você vai ser uma bênção, que você vai ser colocado por cabeça nessa cidade. O que isso significa? Que quem sabe você venha a ser o delegado, quem sabe você venha a ser o médico mais bem falado dessa cidade, quem sabe você venha a ser um engenheiro, ou quem sabe um político abençoado. Uma palavra que você vai ser alguém importante, e aí você fica esperando, não, não é para isso, tira a tua espada e vai à luta, aleluia! É o que Deus espera, não, não tem como você ser um engenheiro se não fizer a faculdade, não tem como ser um médico, como ser um delegado, como ser um policial sem você tirar a tua espada e ir à luta. Porém, o que não pode acontecer é você dar ouvido àquelas pessoas que dizem para você, não vai dar certo, tu não vai conseguir, nunca deu nada, a tua família não tem ninguém que se formou, na tua família não tem nada, não tem como, você não pode dar ouvido para essas pessoas, você tem que dar ouvido para aquilo que Deus falou, eu te capacito, eu te ajudo, esforça-te e tem muito bom ânimo, porque eu sou o Senhor que caminho com o meu povo. Fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer por amor, eu preciso...